Música O Sebrae São Paulo abre o escritório regional na rua 24 de maio no coração de São Paulo. Em uma estrutura de 2 mil metros quadrados, o prédio tem como objetivo ser um centro de atendimento ao empreendedor. O mais novo escritório regional do Sebrae abriga uma incubadora, o Sebrae Lab, um ambiente multifuncional e colaborativo para empreendedores. Música E o espaço Cough Break Networking, criado para receber e fortalecer a rede de empreendedores. Música Com acesso facilitado, o prédio fica próximo a estações de metrô e tem como objetivo atender não apenas os 180 mil pequenos negócios da região, mas também toda a capital. Música 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 Música